Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Casos de febre amarela ainda preocupam as autoridades paraenses. Mulheres vítimas de violência terão atendimento especializado. Conta de energia tem bandeira tarifária vermelha. Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo teve programação aqui em Belém. Árvores centenárias caem durante período chuvoso na capital paraense. Os relógios ganham novos formatos e tecnologias e são indispensáveis na vida cotidiana. Ver a boia em comemoração ao aniversário do mercado do vero peso. A geladeira solidária abastecida por doadores em Belém. E na entrevista de hoje, Tayana Albuquerque fala sobre adoçantes. Hoje é segunda-feira, 3 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. A confirmação de mortes por febre amarela no Pará levantou um alerta sobre o combate à doença. A vacina continua sendo a melhor forma de se prevenir, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas se podem ou não se vacinar. Você é vacinado contra a febre amarela? Não tenho conhecimento. Não sei. Já era vacinada. Aí tomei a segunda dose por conta desse negócio. Fui tomar. Eu não lembro, na verdade. Não me lembro de ter sido, né? Tenho a carteirinha porque eu engravidei, né? E a gente tem que fazer todo aquele procedimento de vacina, né? As grávidas, né? Então eu tenho como comprovar e eu sou vacinada, sim. E você sabe quem precisa se vacinar contra a doença? Olha, isso eu desconheço. Pelo que eu sei, as crianças e o idoso de imediato. Depois, todos. Olha, as áreas onde estão sendo acometido disso e também quem vai viajar para esses locais, sim, por isso. Não sei. Não tenho essa informação. Quem precisa? Estratégicamente, as salas de vacinas estão vacinando as pessoas que estão se deslocando para alguma outra área. Nós estamos num momento, assim, de uma episotia no país como um todo, no Brasil como um todo. E nós temos estados que estão numa situação muito pior que nós. Nós vacinamos todos os dias contra a febre amarela, mas tem estados, como o Rio de Janeiro, que não vacinava porque não era a área endêmica. Então, para isso, para este lado é que o Programa Nacional de Imunização está voltando toda a sua força de trabalho. A vacinação de rotina está mantida para crianças entre nove meses a quatro anos de idade e pessoas que vão se deslocar para as zonas de risco. A Secretaria de Saúde do Estado está reforçando também a vacina em zonas rurais com episódios de morte de macacos associada à doença. A região do Baixo Amazonas, que registrou morte de pessoas por febre amarela, recebeu 160 mil doses extras e está realizando a vacinação de bloqueio. A vacinação de bloqueio consiste em sair de casa em casa procurando o cartão de vacinação das pessoas. Neste cartão de vacinação, nós precisamos encontrar duas doses contra a febre amarela. Se por acaso tem uma única dose, aí neste momento você recebe a segunda dose. E se por acaso você não tem nenhuma dose, neste momento você faz a primeira dose e recebe um agendamento para a segunda dose. É importante dizer o seguinte, que duas doses da vacina protege para a vida toda. Pelo fato do Pará estar em uma região propícia para a doença, a vacina está disponível em todas as salas de vacinação do Estado desde 1995. Toda a nossa população paraense, já que nós somos uma área endêmica para a febre amarela, o que significa dizer que frequentemente tem a ocorrência de casos de febre amarela entre os primatas não humanos, entre os macacos. Mas o homem devidamente vacinado, ele está totalmente protegido. Uma notícia preocupante. Dados do cenário da infância de 2017 elaborado pela Fundação Abrinque, mostraram que o Acre possui mais de 130 mil crianças com idades entre 0 e 14 anos em situação de pobreza. Trata-se de uma proporção de 54% em relação a toda a população acriana nessa faixa etária. Os números dizem respeito aos anos de 2015 e foram divulgados ainda no mês passado. O estudo afirmou, porém, que houve uma diminuição de 19,5% no número de crianças na situação de pobreza ao levar em consideração o quantitativo registrado no ano anterior. Em 2014, de acordo com a Abrinque, o total de menores nessa situação era de mais de 162 mil. E agora vamos falar de uma notícia que vai pesar no bolso do brasileiro. Após a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciar que o consumidor receberia desconto na fatura de energia por conta da devolução de cobrança indevida da construção de Angra 3, agora a ANEEL anunciou que a partir deste mês o consumidor vai pagar mais caro no consumo de energia. A bandeira tarifária vermelha já está em vigor. Neste mês, os consumidores de energia elétrica vão pagar R$ 3,00 a mais para cada 100 kWh consumidos. É que está em vigor a bandeira tarifária vermelha, a patamarum, que é usada quando é preciso acionar usinas termoelétricas mais caras por causa da falta de chuvas. É a primeira vez neste ano que a bandeira vermelha é ativada. Em março, a bandeira tarifária em vigor foi a amarela, com adicional de R$ 2,00 para cada 100 kWh. E anteriormente, a bandeira era verde, sem custo extra para o consumidor. Quando chove menos, em algumas regiões do Brasil, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Neste caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o curso de operação das termoelétricas acionadas. Já existe uma lei que garante atendimento especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Carolina Guimarães tem mais informações. Atualmente, as unidades de saúde já oferecem alguns tratamentos, como, por exemplo, o diagnóstico e o tratamento das lesões físicas decorrentes da violência sexual e também a facilitação do registro de ocorrência do crime. Mas, a partir de agora, os hospitais que atendem pelo SUS também deverão oferecer tratamento psicológico e cirurgias plásticas reparatórias, caso sejam necessárias. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Buquerque conversa com Larissa Cristina sobre os adoçantes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Muitas pessoas evitam usar os açúcares artificiais com medo dos males que eles podem causar à saúde. É esse o tema da nossa entrevista de hoje. Se você quiser sugerir perguntas ou outros temas, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. A Tayana Buquerque está aqui com a gente hoje. A gente vai falar sobre esses adoçantes. Tayana, deixa a gente entender. Muitas pessoas, mesmo sem precisar, utilizam adoçantes para adoçar vários produtos. Nesse caso, é prejudicial ou não utilizar o adoçante? Para quem não é diabético, para quem não está obeso, é preciso usar adoçante ou não? Bem, o adoçante, ele é uma incógnita, né? Depende muito do objetivo. Então, se você tem diabetes, você realmente precisa restringir e contar as calorias que você ingere, então, e você precisa consumir o alimento que precisa ser adoçado, nesse caso, a gente pode usar o adoçante como estratégia. Mas, de uma forma geral, se você não tem diabetes, se você realmente quer gerenciar o seu peso, é totalmente possível você gerenciar o seu peso sem o consumo de adoçante. Você, na verdade, assim, para que você precisaria do adoçante exatamente? Para que? Seria para colocar no suco, para diminuir a quantidade de calorias do suco? Seria para colocar no açaí, para diminuir a quantidade de açúcar? Então, a gente tem que ver o para que você iria utilizar esse adoçante, para ver se ele realmente tem fundamento. Porque, assim, se você vai consumir um almoço, e nesse almoço você já vai comer o arroz que tem lá a fonte de carboidrato, você vai tomar o suco de, não sei, de maracujá, né? Se você colocar um pouquinho de açúcar, o branco que seja, não vai influenciar tanto ali numa refeição como o almoço, porque o almoço já tem uma carga glicêmica ali que vai modular essa quantidade de açúcar branco que você consumiu. Agora, vamos lá para outro ponto, açúcar branco. Eu indico açúcar branco, não, porque o açúcar branco, ele é um produto também industrializado refinado, né? Então, a melhor opção para ele seria substituir ou pelo açúcar mascavo, ou pelo açúcar demerara, ou pelo açúcar orgânico, porque tem uma quantidade menor de substâncias químicas. E daí, a gente tem como colocar esses açúcares, mesmo que sejam os naturais, para quem está fazendo uma dieta de emagrecimento, é totalmente possível. Porque o que a gente modula numa dieta de emagrecimento é a carga glicêmica da refeição, ou seja, é a velocidade com que esse açúcar passa para a corrente sanguínea, e não a quantidade de carboidrato em si que a pessoa está consumindo, né? Então, vai depender muito do objetivo. O que a gente entende, Ana, é que as pessoas, elas são acostumadas com esse paladar mais adocicado, por isso que elas precisam tanto do açúcar e, às vezes, acabam optando pelo adoçante por achar que vão consumir menos. É, eu não sei se as pessoas consomem um adoçante porque elas querem o gosto do açúcar, né? Porque, às vezes, o adoçante, ele acaba deixando aquele gosto residual, então, eu realmente não sei se é pelo paladar. As pessoas que mais me procuram em relação ao adoçante são porque elas utilizam para dietas de emagrecimento, e elas acham que elas vão restringir mais a quantidade de calorias. Ok, mas um segundo ponto que você falou muito bem, é muito importante essa questão do vício que a gente tem com substâncias doces, né? Então, o nosso cérebro, ele fica viciado no açúcar, fica viciado no doce. A partir do momento em que você coloca muito açúcar no seu dia a dia, independente se é o açúcar mascavo, se é o açúcar demerara, se é o açúcar orgânico, mas se é uma quantidade grande de açúcar ao longo do dia, o seu cérebro acaba, sim, ficando viciado nesse açúcar. Então, nesse sentido, a gente teria que treinar o nosso paladar, treinar o nosso cérebro para um paladar um pouquinho menos doce. Isso é possível. A criança, quando ela começa nesse processo de introdução alimentar, quando ela começa a se alimentar, ela não sabe o que é o açúcar. Então, a gente pode oferecer para ela alguns sucos sem açúcar, e existe uma possibilidade grande dela se adaptar a consumir sucos sem açúcar, porque ela não sabe ainda o poder do açúcar, não conhece ainda o açúcar. Só que o desespero é nosso, quando a gente vê que, não, como que eu vou dar para o meu filho um suco de maracujá sem açúcar? É impossível, né? E aí a gente já automaticamente coloca açúcar, achando que a criança não vai conseguir nunca tomar um suco de maracujá sem açúcar, e a partir daí tudo que ela quiser vai ser com açúcar. Agora, Tayana, existe uma idade certa, principalmente para essas pessoas, que por algum motivo não querem consumir o açúcar, mas que elas comecem a utilizar os adoçantes, por exemplo, ou é um risco eu colocar uma criança de 10 anos para tomar um adoçante ou não? Eu, particularmente, não faço prescrição de adoçantes para crianças, na verdade, para ninguém, a menos que seja uma questão patológica, né? Uma diabetes do tipo 1 que precisa ser controlada, né? Mas não tem necessidade nenhuma de, no dia a dia, nós colocarmos as adoçantes, principalmente para as crianças, nenhuma necessidade. Agora, no supermercado existem vários tipos de adoçantes disponíveis. Como o consumidor deve entender a diferença de cada um deles? De que maneira ele interpreta? São vários tipos de substâncias de cada um que existem? Isso, então, tem vários adoçantes no mercado. Já que você, talvez seja mais prático também você colocar um adoçante no seu suco, nesse caso você pode optar pelas versões mais, pelos adoçantes naturais. A gente tem a estévia, tem a sucralose. A desvantagem é que eles são um pouco mais caros. Então, num aspartame que você pagaria, vamos dizer, uns 2 reais, numa estévia da vida você já paga 15. Mas, é assim, existe essa opção de ter um adoçante mais natural, mas as pessoas têm que estar conscientes de que é mais caro. Se você não tem nenhuma patologia, né? E você quer apenas controlar o seu peso, você pode tranquilamente colocar outros tipos de açúcares, como o açúcar mascavo, por exemplo, na sua alimentação, uma quantidade pequena e de forma em que não prejudique a carga glicêmica da refeição. Então, nesse sentido, não é necessário utilizar adoçante. É importante, Tayana, também, como a gente mencionou, o paladar mais adocicado, que as pessoas se acostumem a consumir um pouco menos de açúcar? Com certeza. Então, a partir do momento em que você começa a reduzir a quantidade de açúcar, eu vou pedir para você que está em casa, experimente passar uma semana sem consumir açúcar, sem consumir doces, bombons, nada que seja muito açucarado. No primeiro momento, você vai sentir muita vontade, porque é um vício, o nosso corpo é totalmente viciado. Mas você vai ver que depois de uns 10, de 7, uma semana, 10 dias, 15 dias, depois de 30 dias, não vai mais sentir tanta falta. De que maneira a gente pode, então, tentar reduzir essa quantidade de açúcar dentro do meu dia a dia? Num dia, eu utilizava duas colheres, eu passo a utilizar uma somente para fazer um bolo, aquela quantidade de açúcar que tem naquela receita, eu tento diminuir também, é dessa maneira que a gente vai adequando até chegar, então, a parar de consumir? Bem, a gente pode dar prioridade para as frutas que já são naturalmente doces. Então, se você vai tomar um suco, você já vai, por exemplo, uma vitamina, o próprio açúcar da banana, ele já é doce. Então, no caso, a banana, ela já tem um paladar doce, a gente não precisa adicionar açúcar. O suco de laranja, ele já é doce, você não precisa adicionar açúcar. Então, você tem que dar preferência para as frutas mais adocicadas para que você não tenha necessidade de colocar o açúcar. Agora, o café é treino. Se você está viciado em tomar café com açúcar, você precisa, todo dia, tomar um pouquinho de café amargo até as suas papilas gustativas se adaptarem ao sabor amargo. Aí não tem jeito, tem que tomar amargo mesmo até se acostumar. Tá certo. Obrigada, Tayana, pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também enviar perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma caminhada marcou a data aqui em Belém e chamou a atenção para um desafio, o conhecimento sobre a doença. No domingo cedo, o passeio foi na Praça Batista Campos, em Belém. Mas não foi um passeio comum. Foi dia de aprender sobre o transtorno do espectro do autismo. Pessoas com autismo têm características semelhantes, mas cada uma tem seu modo particular de ver a vida, de se comunicar e é importante respeitar esse modo. Para respeitar, primeiro, é necessário conhecer. Por isso eu pergunto a você. Você sabe o que é o autismo? Se sim, quanto que você sabe sobre esse assunto? Não estou muito. Já vi falar do autismo, mas... Não sabe muito bem. É, não sei. Mas, afinal de contas, o que é o autismo? Na verdade, o autismo é um transtorno do espectro do autismo. Nós temos pessoas com várias dificuldades dentro desse transtorno. Pessoas que podem apresentar uma deficiência intelectual grave àqueles que têm uma deficiência intelectual bem leve. E a gente está aqui, nesse dia, na caminhada do autismo, para a gente divulgar também que essas doenças existem e são base de sintomas para outras doenças genéticas. O autismo é um transtorno comum. Estima-se que uma a cada 60 crianças nascidas tenha autismo. Um número maior que a síndrome de Down, por exemplo, que é um para cada 500 nascidos. Os fatores que podem causar autismo ainda estão sendo investigados. A etiologia do autismo é muito complexa. Ela não é necessariamente genética. Ela pode ser multifatorial. Ou seja, além do ambiente, vários genes podem estar associados à causa do autismo. Quando indagadas sobre o que é o autismo, as mães têm uma explicação própria. Como mãe, o autismo foi um grande desafio. E, ao mesmo tempo, um aprendizado de vida que traz muitos aprendizados para a gente em relação a como tratar as diferenças, a como enxergar as dificuldades no outro, a buscar maneiras de ajudar quem está do seu lado. Isso foi muito engrandecedor, porque a gente precisa ter um olhar diferenciado para as pessoas com autismo. A gente precisa dedicar amor, a gente precisa dedicar atenção. Isso para a vida não tem preço. Aqui são pais e mães como a Cristina, reunidos para pedir à sociedade que olhe com respeito para os autistas. Nós vemos o mês de abril como o nosso ponto importante, o nosso mês azul. Quando a gente mostra para as pessoas que os nossos autistas estão aqui, que eles têm direitos garantidos, que nós precisamos efetivar esses direitos e que nós estamos buscando isso, conscientizar a população dos direitos dos nossos crianças. A principal preocupação da gente, e isso a gente procura passar para os outros pais, tem que ter um compromisso com o seu filho, porque muitos que a gente observa, muitos pais desconhecem. O principal empecilho do autismo hoje em dia é o desconhecimento, é a ignorância. É você não saber que o seu filho pode ser assistido. Seu filho é uma pessoa normal, o problema da sociedade em si é que ela quer que o autista ou qualquer outra pessoa, criança especial, se adeque a essa sociedade. Não, nós temos que nos adequar a ele. Para conscientizar, são muitas as instituições reunidas. Uma delas é a Casa do Autista. Bem, a Casa do Autista é uma instituição voltada especificamente para o tratamento das crianças diagnosticadas com espectro autista. Mas é claro que ela também desenvolve um papel fundamental na sociedade paraense, visando informar e divulgar o autismo e o trabalho que a gente faz na casa, como palestras, minicursos, nesse sentido. E ainda falando sobre o autismo, a data busca alertar a sociedade e governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar preconceitos. Mas, além de informar a população, é importante garantir os direitos. Educação. Um direito garantido pela Constituição Federal. Na hora de educar os filhos, os primeiros a garantir esse direito são os pais. E se é um direito comum, por que com uma pessoa com autismo seria diferente, não é mesmo? O autismo é uma condição permanente. A criança que nasce com autismo se torna um adulto com autismo. E assim como qualquer ser humano, os autistas também são únicos. E todos podem aprender. Daí, a importância da inclusão. A importância da inclusão educacional para os alunos com autismo é porque até pouco tempo atrás eles eram considerados ineducáveis. Então, são pessoas que têm dificuldade de comunicação, de interação social, que a partir do momento que ele é inserido dentro do contexto escolar com atendimento educacional ou especializado, vão se desenvolver a partir do momento que ele interage, que ele está interagindo com outras pessoas. Quanto mais isolar os autistas, mais isolados eles vão ficar. Quem vê tanta criança interagindo pode até não acreditar. Mas aqui, todos têm autismo. Sabe o que garante a brincadeira? O desenvolvimento é a educação. Quem é a família, o pai ou a mãe, que não quer que o seu filho seja inserido de forma participativa no contexto escolar. Então, por meio de programas e projetos, principalmente o Ciranda da Família, que abrange a participação da família, o projeto Artes Cênicas, Expressão e Inclusão, nós conseguimos identificar qual a habilidade dessa nossa criança que tem autismo, para que ele possa estar fazendo, participando da arte, da expressão, da inclusão e por meio também da saúde, da cultura, do lazer. Então, a gente agrega de forma integrada e participativa com a família para estar com a gente neste momento. Os pais desejam aos filhos que cresçam e sejam felizes. Débora não é diferente. A descoberta do autismo não paralisou o seu desejo de ver o filho bem e, desde muito cedo, garantiu que ele estudasse. Ele socializou muito, porque ultimamente ele só ficava em casa, né? E agora não. Ele faz questão, ele conversa com todo mundo. Ele está muito bem hoje. Hoje, com 17 anos, Emerson não apenas aprendeu a gostar da escola, como a educação abriu uma infinidade de possibilidades. Você gosta da escola, Emerson? Gosto. O que você faz na escola? Estudo. E o que mais? Brinca? Tem amigos? Tenho. Diferença não é deficiência. E, se levarmos em consideração, diferente todo mundo é. O que importa é saber o que fazer com essa diferença. Kleber já sabe. Ele coordena o programa bilingue do CRI para surdos. E hoje, usou também o talento do teatro para alegrar as crianças. A coordenadora do CRI me chamou para participar, né? Mas, desde criança, né? Eu nunca fui palhaça. Às vezes, eu me sentia... Eu tinha essa vontade de estar estimulando. Eu observava, né? Desde criança. Então, como era bom esse desenvolvimento também para a saúde das crianças, esse contato com palhaça é importante. Os professores precisam explicar para o pai, para a mãe. Às vezes, eles não sabem como estimular essas crianças. O professor do CRI, por exemplo, aqui no centro, a gente explica essas coisas. A vivência do aluno, né? Como é essa vivência com o autismo. Como é que a gente pode estar ensinando para que eles possam desenvolver também esse cognitivo deles, social, tudo. Com jogos, com escritura, com leitura, com brincadeira, assim. Então, eles precisam aprender essas diversidades para melhorar. E ainda falando sobre saúde, os índices de depressão aumentaram mais de 18% desde o ano de 2005. E, atualmente, é a principal causa de problemas de saúde e invalidez no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. É uma doença mental comum, caracterizada pela tristeza persistente, perda do interesse e a falta de capacidade para atividades cotidianas e o trabalho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em média, só 3% dos orçamentos de saúde dos governos são investidos na saúde mental, variando de 1% em países pobres a 5% nos países ricos. A doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência da depressão na América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de pessoas com depressão. E vamos falar da queda de uma árvore aqui em Belém. Na última sexta-feira, a chuva da tarde causou a queda de uma árvore na área central de Belém, além de ruas alagadas e o trânsito, que ficou bastante complicado. O cenário era de caos. Na esquina da Travessa, 14 de março, com a Avenida Governador José Mauxé, a árvore que caiu levou ao chão mais dois postes, interrompendo o fornecimento de energia nas proximidades. O resultado disso, um trânsito ainda mais caótico, com semáforos desligados e motoristas tendo que desviar por rotas alternativas, já que a Avenida José Mauxé é uma das mais movimentadas de Belém. Prejuízo ainda maior para o seu Rubens. O táxi dele foi um dos carros atingidos pela árvore. Quando a gente tem um caminho de Deus, tudo é bom para a gente. Eu vi que o Narvi vinha para cima do carro. Aí o que foi que eu deduzi? Eu vou frear, porque se eu passar vai cair todo o carro, pode matar quem está dentro do carro comigo. E ela tinha acabado de receber a alta do hospital. E eu disse para ela, calma que não aconteceu nada, o carro eu mando ajeitar. A gente não se ajeita. Fique quieto, não saia do carro que pode ter fio no chão. A gente vai pegar choque todos nós três dentro do carro. Tá bom, meu filho, eu não vou me mexer. Fique aí, que o pessoal está olhando aqui para a gente, vão tirar a gente dentro do carro. Aí os PM vieram e disseram, olha, pode dar uma ré, que só quebrou a frente do teu carro. Aí eu agradeci a Deus, né? Estou feliz de estar vivo. Ele conhece seus direitos e sabe que é dever da prefeitura indenizá-lo. Mas como o carro é seu instrumento de trabalho, não vai dar para esperar. Não pode ficar parado esse carro. Eu já vou emprestar dinheiro dos meus irmãos, já liguei para eles, não, mano, está na mão, pode mandar ajeitar o carro. Depois da manhã já está pronto o carro. E bola na frente, graças a Deus. Já é a décima árvore que cai na cidade das Mangueiras em 2017. De acordo com este engenheiro agrônomo, muitos são os fatores que contribuem com estes números. Primeiro, a quantidade de chuva que cai na cidade. A gente tem uma cidade impermeabilizada, onde os espaços das mangueiras são reduzidos. A quantidade de água que vem caindo na cidade compromete a altura da raiz e do solo. O solo vira uma lama e uma mangueira dessa, com altura considerável de 20, 22 metros de altura, não sei qual o tamanho dessa aqui, estimado nisso, muito pesada, com uma grande quantidade de erva de passarinho. Uma força do vento faz com que ela venha a cair. Marcelo trabalha em um estabelecimento próximo ao local da queda. Foi um susto. A gente estava aqui dentro, trabalhando normal. Só ouvimos o estrondo muito forte. E um corre-corre para dentro da loja, um desespero. Porque tanto como o barulho da árvore, veio a fiação, que foi um estrondo muito forte. Aí o pessoal já anda amedrontado, né? Aí corre-corre depois que a gente saiu para ver. A gente espera um pouquinho mais dos governantes, né? Uma poldagem, uma atenção a mais para essas árvores. Não só quando cair para eles virem resolver, né? Uma assistência melhor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirma que é realizado um trabalho preventivo. A gente vem trabalhando no monitoramento dessas árvores, realizando atividade de poda, reduzindo a copa dessas árvores. Um exemplo é aqui na 14 de março, nesse pedaço aqui, onde no final de semana passado nós estávamos diminuindo essas árvores gigantescas. A programação daqui estava agendada, nós temos uma programação até maio, onde aqui, desde Alcino Cassela até Benjamim, já estava programado, esperando que a concessionária sinalizasse o desligamento da rede elétrica para a gente poder trabalhar, sempre aos sábados ou domingos. E pede a colaboração da população. A gente pede que a comunidade, a população, nos ajude, vendo onde você tem alguma alteração na sua calçada, nos carros de energia, sabe? A gente tem muita resistência de algumas das pessoas onde essas mangueiras estão localizadas, porque elas estão localizadas no centro, o centro nervoso da cidade, onde a cidade mais funciona, que é o bairro de Nazaré, Magalhães Barata, Governador Zé Mauché, Gentil e tudo mais. E a gente tem muito problema, às vezes, com desligamento, porque atinge grandes consumidores, sabe? Os grandes consumidores, às vezes, não querem abrir mão de um lucro, sabe? Então, a gente pede que tenha essa compreensão para evitar isso aqui, gente. Porque é melhor você ficar seis horas sem energia do que você ficar 12, 14, 16 horas, como vai ser o caso aqui. E nesse período, os cuidados devem ser redobrados. Segundo a meteorologia, o mês de abril promete ser de muita chuva. Nós tivemos um mês de março bastante chuvoso. No mês de março, choveu 610 milímetros. Esse valor é um valor acima do normal. Choveu 24% a mais do que era esperado no mês de março, do que normalmente ocorre. Na verdade, a gente já vem de um início de período chuvoso, desde janeiro, fevereiro, com elevados volumes de chuva. Além da zona de convergência intertropical, conhecida por aqui como inverno amazônico, o volume de chuvas acima da média teve outro motivo. O aquecimento do oceano atlântico. A zona de convergência intertropical teve um combustível a mais, uma forçante a mais, que é a questão de áreas mais aquecidas na região do oceano atlântico, na faixa tropical e no Atlântico Sul. Então, essas áreas de aquecimento, eles reforçam a atividade da zona de convergência intertropical, fazendo com que tenha mais chuvas na nossa região. Isso não foi exclusividade só da região metropolitana, na região do Marajó também teve elevados volumes de chuva. Então, essas áreas de aquecimento fizeram com que a zona de convergência intertropical atuasse muito mais fortemente na nossa região. E não foi só a região metropolitana que apresentou chuva acima do previsto. Nós tivemos chuvas acima do normal no Marajó, na região metropolitana de Belém, em alguns pontos do sudoeste paraense, mais na parte norte do sudoeste paraense, pegando ali a região de Aveiro, Rurópolis. E tivemos também chuvas abaixo do normal na parte mais ao sul do estado. Embora tenha tido chuvas, ocorrido chuvas durante esse período chuvoso, mas nós tivemos algumas áreas com chuvas abaixo do normal. Desde que o ano começou, o belenense já sai de casa preparado para a chuva. E no mês de abril, a rotina não deve ser tão diferente assim, até porque o mês que está chegando é um dos mais chuvosos do ano. Mas, diferente dos três primeiros meses de 2017, a previsão é que o volume de chuva não seja maior do que o previsto. No mês de abril, na região metropolitana de Belém, no nordeste paraense, na região do Marajó, e também na região do Baixo Amazonas é uma região em que ainda há bastante chuva. Os volumes de chuva ainda são elevados. Então, é esperado ainda um abril com bastante chuva, eventos com chuvas controvoadas à tarde, alguns dias pode também ter aquele maniceiro um pouco mais chuvoso. Isso por conta ainda da atuação da zona de convergência intetropical, que ainda é um período onde esse sistema meteorológico atua. Então, a gente ainda pode esperar um mês de abril chuvoso, sendo que as chuvas ocorrerão dentro da normalidade, porque nós não temos indícios de que vão ocorrer áreas de aquecimento anômalos nos oceanos adjacentes, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico. Então, vamos esperar um abril dentro da normalidade, ressaltando que essa normalidade para a nossa região ainda é uma normalidade de um período chuvoso. E agora vamos acompanhar, então, a previsão do tempo para amanhã em alguns municípios da Amazônia. Em São Luís, no Maranhão, o tempo será encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. No município de Sinop, no estado do Mato Grosso, o sol aparece entre nuvens. Não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 28. E na cidade de Parintins, no Amazonas, a terça-feira terá previsão de chuva em áreas isoladas. A temperatura fica entre 25 e 28 graus. E agora vamos falar sobre o Código de Postura. Bares foram multados no centro de Belém durante uma ação de ordenamento realizada pela Prefeitura nos bairros do Reduto, o Marizal, Campina e Nazaré. E de acordo com o balanço da ação, agentes da Ordem Pública Municipal notificaram 23 estabelecimentos que utilizavam de forma irregular as calçadas da cidade, ocupando com mesas e cadeiras o espaço destinado ao pedestre. Os proprietários de três bares previamente notificados foram multados por insistir no descumprimento ao Código de Postura do Município. Na operação, foram apreendidas 44 mesas e 105 cadeiras que ocupavam o espaço destinado ao pedestre. A ação Choque de Ordem visa combater o uso indevido das calçadas por bares, restaurantes e empresas do gênero. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar temas para as nossas reportagens e entrevistas. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, os relógios ganham novos formatos e tecnologias e são indispensáveis na vida cotidiana. Verabói em comemoração ao aniversário do mercado do Vero Peso. A geladeira solidária abastecida por doadores em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o tempo. Eles estão por todo lugar e sofreram inúmeras adaptações ao longo do tempo. Os relógios ganham novos formatos e tecnologias e são indispensáveis na vida cotidiana de uma sociedade que está cada vez mais preocupada com o tempo. O tempo. Há quem diga que ele é dinheiro ou que é o melhor remédio e que há tempo para tudo debaixo do céu. Dona Tereza, por exemplo, não gosta de perder tempo. Ela está toda hora de olho no relógio. Todos os dias eu estou com ele no meu braço. Não pode, então, perder a hora. Não, porque aqui eu me levanto três horas e eu tenho que estar com ele no meu braço. Todo tempo. Aí já vamos embora para casa. Para o engenheiro Elias, o tempo é hobby. Uma de suas paixões é construir relógios. Eu sempre fui fascinado por relógios de parede. Então, quando eu via na casa do meu tio, inclusive, tinha um relógio Cuco. E o meu fascínio era observar aquele relógio, a qualidade, o design dele. Passou-se o tempo, com o advento da internet, que hoje tem muita facilidade de fotografias, eu comecei a observar, fazer uma pesquisa sobre relógios. E achei algumas coisas interessantes. Eu me desafiei. Diz-se, eu vou fazer um relógio parecido com este aqui. E fiz. Peças de veículos, tubos de PVC, termômetros, restos de guarda-roupa e até um medidor de energia. Objetos descartados na natureza, que levariam um bom tempo para se decomporem, se não fosse pela criatividade de Elias. Eu estava utilizando peças que eu encontrava, às vezes, na rua. Passava de carro, via um lixo, alguma coisa, eu olhava e dizia, opa, tem um pedaço de madeira ali interessante, e eu trazia. E sem perceber, as pessoas, inclusive, me fizeram essa observação, que eu estava utilizando o lixo para construir alguma coisa artística. Eu disse, realmente, é um bom exemplo, eu acho que é bacana, né? Porque tem muita coisa realmente boa, que é descartado e que pode ser reaproveitado. A sombra. Quem diria que algo que parece inútil já foi a única forma de marcar o tempo. Isso em 1500 a.C. no Egito. Quando foi criado o primeiro relógio de sol, que marcava as horas pela posição da sombra. Muitos anos se passaram e muitas foram as tecnologias e modelos, como o relógio de água, a ampulheta, o relógio de pulso, até chegar a esse objeto aqui, o smartphone, que mostra as horas e toma boa parte do nosso tempo. Apesar de o celular reunir tantas funções, tem quem não abra a mão do relógio de pulso. Até porque, para quem vive com pressa, o acessório requer menos tempo. Que horas são? Dez horas. Mas tu gosta mais de usar relógio de pulso para ver as horas ou celular? Celular, os dois também, mas vai ser um charme, né? A gente está vendo que tu usa relógio, por que que tu usa? Porque eu gosto de ver a hora, eu gosto de ver a hora e pegar perguntando para os outros aí. O filho tem meu relógio. O senhor gosta de usar relógio? Gosto. Você sempre usou? Sempre usei. Por quê? Porque é mais prático para ver a hora. Os marcadores do tempo estão por todo canto. Na parede de casa, no braço, nas mãos, no trânsito. Nos mostrando que o tempo passa. Ou, como dizem por aí, ele urge. E você, o que está fazendo com o seu tempo? Agora o assunto é imposto de renda. O Conselho Regional de Contabilidade do Pará realizará a campanha Tira a Dúvida Imposto de Renda de Pessoa Física. A ação acontece a partir de hoje até o dia 7, no segundo piso do shopping Pátio Belém. Marcos, o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda termina no fim do mês de abril. Mas muita gente ainda tem dúvidas se deve declarar ou não e como fazer essa declaração. Por isso, o Conselho Regional de Contabilidade estará esclarecendo essas questões em um box que foi montado no shopping que fica na Padre Eutíquio. É só comparecer de hoje até sexta-feira, no horário de 10 às 22 horas. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Rio Branco registrou 39 mortes violentas no mês de março. A maioria das mortes foi por ferimento de arma de fogo. As informações são do Instituto Médico Legal da capital acreana. Em janeiro, 29 vítimas morreram por disparo de arma de fogo e, desse total, 4 morreram durante confronto com a polícia. Os outros oito crimes foram praticados com arma branca. Já em fevereiro dos 20 assassinatos registrados, 16 foram com armas de fogo, os demais com arma branca e três pessoas morreram em confronto com a polícia. Ontem foi o dia de ver a boia no Veropeso. O evento aconteceu ano passado e ganhou uma edição especial em comemoração ao aniversário de 390 anos do mercado do Veropeso. O cheirinho do peixe frito, a cor do bobó de camarão, o pretinho, do açaí, tudo já anunciava. Hoje, tem boia aqui no Veropeso. Gente, vamos vir comer aqui no Veropeso, comemorar os 390 anos no Box 43 com delicioso bobó de camarão. E a boia é das boas. Um dos pratos mais pedidos aqui do Veropa é o peixe frito. E por isso, esse é a pedida da Eliana para o dia de hoje. Eliana, o que você preparou aqui? Eu optei pelo filhote, pela isca de filhote, com o molho verde de ervas da Amazônia, o arroz de jambu com tucupi e a farofa de soja. É a pedida do paraense, né? É a cara do estado do Pará, né? Apesar do nome sofisticado, são ingredientes nossos. Com certeza, tudo nosso, tudo da terra. Agora a gente vai provar para saber se realmente esse prato vale a pena aqui no Verabóia. Opa! Nossa, Eliana, que prato maravilhoso. Essa é a reação dos clientes? De todos, todos que provam gostam. Muito bem, agora vocês vão ficar por aí, a gente vai ficar por aqui provando outros pratos do Verabóia. É isso. O Verabóia aconteceu no ano passado e agora foi feita uma edição especial para o homenageiro querido dos paraenses. Eu chamei a Lorena para a gente fazer essa coisa do Verabóia para levantar o Verabóia, né? Porque o Verabóia está tão caído, tão abandonado. Então, ela perguntou quando eu queria fazer. Eu digo, bora fazer o aniversário do Verabóia, homenagear o Verabóia, que é daqui que a gente vive. Hoje em dia nós estamos aqui, né? Graças a Deus. Tenho feliz de ser um sucesso. O objetivo do Verabóia, desse Verabóia, que é uma edição especial, é para a gente valorizar o nosso Verabóia. É da gente chamar a atenção que esse espaço é nosso, que ele precisa de cuidados, ele está abandonado. As boieiras, que são mulheres preciosas desse espaço, pediram, procuraram a organização do Verabóia para que a gente pudesse fazer uma festa para celebrar os 390 anos de Verabóia. Com o saborzinho do Pará, cada prato foi feito com muito amor. Hoje a gente está servindo arroz paraense e o tradicional peixe frito com açaí, que não pode faltar, né? Ah, o peixinho frito com açaí. Prato que é a nossa cara e agrada todas as idades. O senhor almoça todo dia aqui no Verabóia? Todo dia. É gostoso? Já gostou. E esse peixe frito com açaí? É o pirarucu. Ah, é o pirarucu? É, fim de semana eu como peixe. Eu amo a comida daqui. O que a senhora mais gosta? Do peixe com açaí. Tá gostando do peixe frito com açaí? Não. Tá muito gostoso? Não. Tá. Tá? Tá? E agora o assunto é trânsito. A cidade de Rio Branco, no estado do Acre, ocupa o quinto lugar no ranking das 12 capitais brasileiras com os piores índices de mortes no trânsito de crianças de 0 a 14 anos de idade. Palmas, no Tocantins, lidera o triste ranking. O levantamento foi feito pela ONG Criança Segura, com dados do Ministério da Saúde. A taxa de morte é de 4 casos a cada 100 mil crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. O número de pessoas dentro dessa faixa etária em Rio Branco é de quase 102 mil. Os dados apontam que Rio Branco ficou atrás das capitais Goiânia, que teve taxa de 5,41 a cada 100 mil pessoas, Brasília, que apresentou índice de 5,90, Macapá com 6,17 e da Líder Palmas, com taxa de 7,76. Belém ocupa a oitava posição no ranking. E ainda falando em trânsito, hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas de numeração final 44 a 64. Para os veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multas apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br. A terceira edição da Feira do Livro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Manaus acontece no dia 20 de maio. A doação de obras usadas em bom estado ou novas inicia hoje. Carolina Guimarães tem mais informações. Este ano o evento terá exposição de livrarias e editoras e também conta com a participação de grupos musicais e de teatro. O evento é da Organização do Departamento de Arborização e Paisagismo da SEMAS. E os interessados em doar livros devem procurar os pontos de coleta no horário comercial, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E os livros podem ser doados na administração do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, na rua Rubídio 288, Vila Prata, ou no Parque Municipal Lagoa, senador Arthur Vigílio Filho, no bairro do Japim. A Academia Paraense de Música abriu inscrições para a audição que irá selecionar músicos para compor a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. São nove vagas ofertadas a novos membros, sendo cinco para a contratação imediata e quatro para cadastro reserva. Para os interessados em participar, eles devem efetuar sua inscrição gratuitas até o dia 20 de abril no Teatro da Paz, em Belém. Há vagas para violino espala, duas para violino estante, uma para viola, uma para violoncelo, uma para oboê e uma para flauta e uma também para fagote. A última matéria do Jornal de hoje mostra uma atitude solidária. Um projeto na Cidade Velha está ajudando moradores de rua e pessoas que precisam se alimentar. A geladeira solidária, instalada na Avenida 16 de Novembro, em Belém, é abastecida por doadores. Imagina só 41 mil toneladas de comida. Quantas pessoas poderiam se alimentar de tudo isso? Essa é a quantidade de alimentos desperdiçados no Brasil por ano. De acordo com a instituição de pesquisa WRI Brasil, nosso país está entre os dez que mais desperdiçam alimentos no mundo. Uma situação que pode ser mudada se cada um fizer sua parte. No bairro da Cidade Velha, uma comunidade cristã percebeu essa necessidade. Até porque a gente vê que tantas coisas sobram na casa da gente, que vai para o lixo, que poderia muito bem, antes de estragar, ser colocado numa vasilha descartável e colocado aqui, que com certeza vai saciar sede e a fome de muitas pessoas. A Ana Laura conheceu a ideia em uma viagem e decidiu trazer para o bairro da Cidade Velha, que concentra um grande número de moradores de rua em Belém. O Refrigerador foi a primeira doação recebida pelo projeto, que sobrevive desse ato de amor. Nós entendemos que esse é um princípio que foi nos ensinado por Jesus Cristo, né? Ensinar, pregar, mas também cuidar das necessidades das pessoas. Então, nós somos as mãos de Cristo. Os cristãos na Terra são as mãos de Cristo para atender a necessidade. Então, eu penso que a importância está em princípio aí, nessa questão do ensino de Jesus para a nossa vida. poder servir, poder estar ao lado do próximo, nas necessidades que ele tem. A Geladeira Solidária fica disponível para quem quiser se alimentar ou contribuir durante todo o sábado e nas quartas e domingos, pelo horário da noite. O casal Wilson e Andresa são algumas das pessoas que ajudam a abastecer o refrigerador. É tão legal esse projeto, ele é o máximo, assim. Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, um dia já passou isso. Nossa, por que que não faz? E é só uma pessoa tomar uma atitude e fazer, né? Depois que o primeiro faz, a gente fica pensando, nossa, por que que eu não fiz isso antes, sabe? É muito legal. Todo mundo tem uma obrigação social, e esse é o mínimo que cada um pode fazer. Ajudar o próximo, ajudar o mais próximo, o mais necessitado, e é o que a gente está fazendo agora. Moramos só nós dois, então sempre a gente tem esse problema com a sobra de comida. E tendo aqui perto para a gente, tendo de destinar isso daí, fica perfeito para a gente. Com certeza a gente vem mais vezes agora. A comida que poderia ser desperdiçada na casa deles, ajuda a saciar a fome de outras pessoas, como a de Sebastião. Ele vai levar o alimento que pegou na geladeira para os filhos. Eu acho que é um projeto bom, né? Para os pessoal que tem, que não tem condição de ir comprar merenda, para merendar, então, eu acho que é bom. Não, eu vou levar para os meus filhos aqui. Quantos filhos o senhor tem? Quatro. O projeto sobrevive de doações e qualquer pessoa pode colaborar. Sim, eu gostaria de conclamar a todos os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos, né? A participar do projeto. Na verdade, esse projeto não tem cor, não tem religião, não tem credo, não é? É um projeto aberto à sociedade. Qualquer pessoa pode participar, vindo, abastecer o refrigerador, assim como também qualquer pessoa pode vir, servir-se em necessidade, seja um operário, seja um trabalhador, autônomo. A importância é que a gente não faz nada sozinho. Um pássaro só, ele não faz o verão, né? Como diz o ditado. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho, a coisa se torna muito grande. E eu acredito que quanto mais, quem ganha é quem doa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho